Alô, armazéu! Galera se joga na pista! Galera se joga na pista! A galera se joga na pista! Suiqueira do Brasil! Arrochadeira de maluco! Como que vamos assim? Samba daqui! Arrocha delícia! Toma daqui! Arrochadeira! Arrochadeira do Brasil! Arrochadeira do Brasil! Alô, armazéu! A partir de agora o sistema é... Bota pra descer, mano! Swing no mano! Balança! Me toca, CD! Swing balança! Galera se joga na pista! A galera se joga na pista! A galera se joga! Alô, armazéu! Toma, negona! Opa, te quebra! Suiqueira do mar! Alô, armazéu! Alô, armazéu! Alô, armazéu! Samba daqui! Samba de lá! Toma daqui! Alô, armazéu! 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 Toma daqui, toma daqui, toma daqui Toma daqui, toma daqui, toma daqui, toma daqui Vamos que vamos, vamos que vamos Swing no mar, do mar, do mar, do mar Quem gostou faz barulho No Fusca, pego seguro e concentrado No Fusca, calor sem ar condicionado No Fusca, não tem computador de bordo Só amor de pereré com uma linguiça e dois ovos No Fusca, pego seguro e concentrado No Fusca, calor sem ar condicionado No Fusca, não tem computador de bordo Só amor de pereré com uma linguiça e dois ovos Quanto maior a simplicidade, maior o amor, mano Às vezes só um colchão faz uma diferença grande, né? No chão, um colchãozinho no chão Abre que é sucesso No Fusca, pego seguro e concentrado No Fusca, calor sem ar condicionado No Fusca, não tem computador de bordo Só amor de pereré com uma linguiça e dois ovos Música nova A galera do sol se alcança Escuta nós aí E toca-se Deus Fala a mensagem aí, parceiro Quando mais sirve, mais gostoso Você saiu de Land Rover Com o chão lotado no fundo da Piorino Carro que tem espaço Mulher não tem desculpa Retrado sou eu Que faço amor e tudo puxo Você saiu de Land Rover Com o chão lotado no fundo da Piorino Carro que tem espaço Mulher não tem desculpa Retrado sou eu Que faço amor e tudo puxo Olha o Fusca, pego seguro e concentrado No Fusca, calor sem ar condicionado No Fusca, não tem computador de bordo Só amor de pereré com uma linguiça e dois ovos No Fusca, pego seguro e concentrado No Fusca, calor sem ar condicionado No Fusca, não tem computador de bordo Só amor de pereré com uma linguiça e dois ovos Alô, Rafa, alô, macarrão Alô, Felipe Estourado, estourado Você saiu de lá de rua Façam lotado no fundo da piolinha Carro que tem espaço, mulher não tem desculpa Redado sou eu que faço amor e tudo busca Você saiu de lá de rua Façam lotado no fundo da piolinha Carro que tem espaço, mulher não tem desculpa Redado sou eu que faço amor e tudo busca No busca, pego seguro e concentrado No busca, calor sem ar condicionado No busca, não tem confronto agora de bordo Só amor de pereré com a linguiça e dois ovos No busca, busca No busca, calor sem ar condicionado No busca, não tem computador de bordo Só amor de pereré com a linguiça e dois ovos Sucesso Olha o swing que eu não sei Bitóquio e dois Vambora! E mais raparigueiro do que eu quero ouvir Só papai Agradeça meu pai Só papai Agradeça meu pai Só papai Eu disse mais raparigueiro do que eu Só papai Só papai Agradeça meu pai Só papai Agradeça meu pai Só papai Vambora! Eu disse mais raparigueiro do que eu Quero ouvir Só papai Delícia, delícia Só papai Vai no swing que eu E mais raparigueiro do que eu Eu quero ouvir Só papai Agradeça meu pai Só papai Agradeça meu pai Só papai Eu disse mais raparigueiro do que eu Quero ouvir Só papai Delícia, delícia Só papai Ai que delícia Só papai Só papai Vim pra cá pular Contou sem nenhum ponto Quando o brega é bom, mano Com vida é que é desconto A nega é quinhentos Chegou até picado Porque quinhentos É quinhentos Vai no swing que eu E mais raparigueiro do que eu Quero ouvir Só papai Agradeça meu pai Só papai Agradeça meu pai Só papai Eu disse mais raparigueiro do que eu Quero ouvir Só papai Delícia, delícia Só papai Joga baixinho, maninho Quem é raparigueiro Levanta a mão Quem é raparigueiro Tem pouco aqui, viu, maninho A concorrência hoje Tem muita gente que tá Com a namorada aqui Com a esposa Hoje aqui o negócio Tá mais comportado É bom que a gente joga sozinho, né Vambora Quero ouvir Eu disse mais raparigueiro do que eu Quero ouvir Atença Já ouvi só mamãe Vai raparigueiro do que eu Vai Delícia Baixinho, baixinho, baixinho Se sua mãe namora mais do que seu pai A homenagem é dela, viu Sem sombra de dúvidas É Você pode cantar só mamãe, tá bom? Fechou? Vambora No balanço delícia Vambora Quero ouvir, quero ouvir Eu disse mais raparigueiro do que eu Só mamãe Só mamãe Eu disse mais raparigueiro do que eu Delícia, delícia Abre a sua senção, seu senão Vambora E o sistema Vambora E mais raparigueiro do que eu Eu disse mais raparigueiro do que eu Eu disse mais raparigueiro do que eu Eu disse mais raparigueiro do que eu Meu gato botou o ovo Mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo Pega o gato, arrocha o gato Não é gato, é uma gato Banana pra todo lado Puta que pariu Swig do mano Abre Me toca Me toca Puta que pariu Puta que pariu Trilha da flanda Aqui os estrelas Puta que pariu Meu gato botou o ovo Mas o gato não põe ovo Puta que pariu Puta que pariu Pega o gato, arrocha o gato Não é gato, é uma gato Banana pra todo lado Puta que pariu Meu gato botou o ovo Mas o gato não põe ovo Puta que pariu Puta que pariu Pega o gato, arrocha o gato Não é gato, é uma gato Banana pra todo lado Puta que pariu Ela sempre me dizia Song contagia Balança sempre a nadinha Puta que pariu Tô falando papo sério Tô falando papo sério Tô todo cheio de mistério Lá no parede Arrocha o gato Puta que pariu Tem um teclado de banho Puta que pariu Na guitarra de netinho Puta que pariu E no izinho arrojando Puta que pariu No passinho 212 Puta que pariu E o anazém já tá cantando Puta que pariu No passinho 212 Puta que pariu Olha no site de piscão negão Puta que pariu Sistema bruto é do bobão Puta que pariu mamãe Arrocha mamãe Oh mamãe Puta que pariu Puta que pariu Eu disse puta que pariu Meu gato botou o ovo Mas o gato não põe ovo Puta que pariu De novo Puta que pariu Eu pego o gato Arrocha o gato Não é gato É um macaco Quando anda pra todo lado Puta que pariu Meu gato botou o ovo Mas o gato não põe ovo Puta que pariu De novo Puta que pariu Eu pego o gato Arrocha o gato Não é gato É um macaco O bando não é pra todo lado Oh puta que pariu Ela sempre me dizia Song contagia A lança sem parar Oh puta que pariu Eu tô falando pra bateria Eu tô no cheiro Eu tô no cheiro Eu tô no cheiro Declaro de maninho Oh puta que pariu Na guitarra de netinho Oh puta que pariu E no izinho arrojando Oh puta que pariu Vai no passinho, dois, dois Oh puta que pariu Tá cantando Oh puta que pariu Vai no passinho, dois, dois Oh puta que pariu No saque de buscão legal Oh puta que pariu Sistema bruto é do povo Puta que pariu Vai no suícal Puta que pariu Puta que pariu Meu gato bobo Mas o gato não punhou Puta que pariu Puta que pariu Pega o gato A rocha O gato não é pra ter uma caca Com a mana pra todo lado Puta que pariu Meu gato bobo Mas o gato não punhou Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Pega o gato A rocha O gato não é pra ter uma caca Com a mana pra todo lado Puta que pariu Eu só quero é ser feliz É E ter a consciência Mas eu só quero é ser feliz É E poder me orgulhar Mas era só mais um silva Que a estrela não brilha Mas era só mais um silva Mas era só mais um silva Que a estrela não brilha Para-para-pa-pa-pa-pa-pa-ra-pa Pá para-para-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra-Nativo Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passada é você Caranguejo é quem anda pra trás Se não deu valor, vai Quem vive de passada é você Caranguejo é quem anda pra trás Se não deu valor, perdeu Arrojando Maninho, eu disse pra você Para não se apaixonar Luizinho foi bem maior que eu Não podia evitar Não, não, não Maninho, sei que tá gamadão E elas não tão nem aí Luizinho, sei que é meu amigo Eu tô aqui pra te ouvir Meu parceiro, na hora de sobe e desce Você vai fazer a dança do mexe, mexe Tem que dar pra ela por emespeito Para poder pegar ela de jeito Arrojando Arrojando, arrojando Arrojando, quebrando Quebra e arrojando Arrojando, quebrando Quebra e arrojando Arrojando, quebrando Olha o swing da rua Vamos embora, produções Arrojando, quebrando Arrojando, quebrando Arrojando, quebrando Maninho, eu disse pra você Para não se apaixonar Marrojando, quebrando Luizinho foi bem maior que eu Eu não podia evitar Maninho, sei que dá pra mim Ela não tá nem aí Mãezinho, sei que é meu amigo, eu tô aqui pra te ouvir Meu parceiro, na hora do chão me desce Você vai fazer a dançada, mexe, mexe Tem que dar pra ela amor e respeito Para poder pegar ela de jeito nenhum Arrochando Quebra e arrocha Arrochando Quebra e arrocha Arrochando Quebra e arrocha Quebra e arrocha Arrochando Quebrando Sim, sim, sim O homenageado da Copa tá aqui hoje, hein? Já fiz uma promessa a Deus a me ajudar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Já fiz uma promessa a Deus a me ajudar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Vou parar, vou parar, vou parar, vou parar Só vou beber, mãe Aqui eu vou parar, vou parar Aqui o sistema é bom Me toca, Cidês Já parei de fumar agora de beber, eu não pare não Fumar Só tem uma peixinha que a galera me chama Tenho dois apelidos, mas quase um pedido Casamento batizado, formatura aniversário A terça de beber, tô pronto pra beber Mas eu sei que faz mal, eu decidi e vou parar Só mais hoje e amanhã, não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz mal, eu decidi e vou parar Só mais hoje e amanhã, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Vou parar, vou parar Vou parar, só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Vou parar, vou parar, vou parar Só vou beber, mas amanhã eu vou parar Amanhã eu vou beber, pra não ficar de ressaca, hein? Estourado Só tem uma festinha, que a galera me chama Meu Deus sabe, lhe recebi Lamento batizado, com a matura aniversário A peça de bebê, tô pronto pra beber Mas eu sei que faz mal, eu senti, vou parar Só mais hoje e amanhã, pra não ficar Mas eu sei, decidi Só mais hoje e amanhã, que delícia Fiz uma promessa a Deus a me ajudar Beber, mas hoje e amanhã eu vou parar Fiz uma promessa a Deus a me ajudar Só vou beber, mas hoje e amanhã eu vou parar Vou parar, vou parar, vou parar, vou parar Só vou beber, mas hoje e amanhã eu vou parar Vou parar, vou parar, vou parar Para nossa alegria Beber, mas hoje e amanhã eu vou parar Para nossa alegria Estourado Do nosso jeito é mais gostoso E agora eu vou parar, é isso Eu não vou parar, é isso planned Toca-se deles. O homem vai por baixo e a mulher vai por cima. Ai, que delícia! Pra receber um e fica, quem fica... Eita porra! Quem fica, quem fica, quem fica... Quem fica, quem fica, quem fica... Eita porra! Quem fica, quem fica, quem fica... Quem fica, quem fica, quem fica... Eita porra! Eita porra! Itaparica FM! Alô, Fabiana Marques! Beijo carinhoso do trio! Estoura! Vambora! Show! Mas eu vou te pegar de jeito... Levar pro meu amigo... Fazer um e fica até o dia amanhecer... O e fica é muito bom... É fácil de aprender... Quem quer ir comigo... Olha o passinho delícia! O homem vai por baixo e a mulher vai por cima. Ai, que delícia! Prepara-se a delícia pra receber um e fica, quem fica... Eita porra! 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 Ai, que delícia, ai, que delícia Uépa, 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 uépa Uépa, 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 uépa Mas ela vai sepa, ele vai sepa Ela vai, 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 vai Ela vai sepa, ele vai sepa Ela vai sepa, vai, vai, vai Mas tá querendo dançar toda hora Joelho bater Tá querendo dançar toda hora Joelho pra dentro Joelho pra dentro Mas tá querendo dançar toda hora Joelho bater Uépa, 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 uépa Dessa toda hora Joelho pra dentro Joelho pra fora Joelho pra fora Mas ela vai sepa, ele vai sepa Ela vai, 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 vai Ela vai sepa, ele vai sepa Ela vai, 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 vai Eita, porra Ah Tchoo Tchee Que beleza, hein? Que isso, Coutinho? Estourado, hein? Que isso, Coutinho? Vai no passinho, vai no passinho. Que isso, Coutinho? Que isso, Coutinho? Que isso, Coutinho? Olha o arrocha aí! A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Maninho me falou, Luizinho faz um tchutchutchá Eu pego um tempo que é isso, ele me disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, Goiânia já bombou Meninas explodiram, Tocantins já bombou Nordeste, as minas saem, o verão vai pegar Faz um tchutchutchá, o Brasil inteiro vai cantar Nordeste, as minas saem, o Brasil inteiro vai cantar Jogou! Eu quero chute, eu quero chute Swing no mar, a rocha delícia História! Vambora! Eu cheguei na balada, a noite não dá pra cantar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Maninho me falou, Luizinho faz um tchutchutchá Perguntei o que é isso, ele me disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, Goiânia já bombou Meninas explodiram, Tocantins já bombou Nordeste, as minas saem, o verão vai pegar Faz um tchutchutchá, o Brasil inteiro vai cantar Mas o tchutchutchá, o Brasil inteiro vai cantar Eu tenho nada, eu quero chute Eu quero chute, eu quero chute Eu quero chute, eu quero chute Eu quero chute, eu quero chute Suíte no mar! Da Ruan! Da Rocha! Aqui o sistema é bruto! Vamos embora, produções! Alex, a praia! Todo mundo estourado, hein? Não olha não, hein? É barril! Não olha não! Aham, aham! Não olha não, hein? Não olha não! Me toca, Cidês! A mulher do paparão! Não olha não, hein? Não olha não! É a primeira dama, mulher do paparão! Ela é a primeira dama, mulher do paparão! Novinha, sabe a minha, só gosta de reação! Trinta ruana! Aqui o sistema é bruto! É a mulher do paparão! Estourado! Sim! Vamos embora! Eu disse, é a primeira dama, mulher do patrão! Novinha, sabe a minha, só gosta de reação! Ela só gosta de reação! Ela só gosta de reação! Ela só gosta de que tem, ela só quer tudo do bom! Coleção de melissa, só chupa da que bom! Novinha, sedutora, só chega roubando a cena! Quando chega numa rocha, é causadora de problema! Novinha, sedutora, já tá ligado! Não olha não, mexe! A pequena já tem dono! É a mulher do chão! É a primeira dama! Novinha, sabe a minha, só gosta de reação! É a primeira dama, a mulher do patrão! Novinha, sabe a minha, só gosta de reação! Eu disse, é a primeira dama, mulher do patrão! Novinha, sabe a minha, só gosta de reação! Novinha, sabe a minha, só gosta de reação! Novinha, essa bequinha, só gosta de pressão Ela só gosta de quem tem, só quer tudo do bom Olha só um nivelista, só chupa daqui bom Novinha sedutora, só chega roubando a cena Quando chega na armazenha, é causadora de problema Mas os manos já tá ligados Não olha, não mexa, a novinha já tem dono É a primeira dama, mulher do patrão Novinha, essa bequinha, só gosta de desejo É a primeira dama, a mulher do patrão Novinha, essa bequinha, só gosta de pressão Eu disse, é a primeira dama, mulher do patrão Novinha, essa bequinha É a primeira dama, a mulher do patrão Novinha, essa bequinha, só gosta de pressão Mulher que casa com pobre é pedir esmola pra dois Olha o dedinho Me toca a CD Então desliza, desliza Então desinza Desinza, parifica Então desinza, desinza Delícia, desinza, parifica Tudo certo, hein? Desinza, delícia Então desinza, parifica Clap your hands, everybody, come on Mas a malvinha sempre pede mais Se a malvinha quer matar papai Pega minha peitinha, bundinha Vou te mostrar como é que se faz Pega minha peitinha, bundinha Vou te mostrar como é Desinza Olha, desinza, parifica Desinza, delícia Olha, desinza, parifica Então desinza Desinza, parifica Everybody now Desinza, delícia Desinza, parifica Swing no mar, ô, ô Ai, que delícia Alô, Chico, beco estourado O bota Pega apontando o dedinho Pega apontando o dedinho Vai passando o dedinho Eu disse, pega apontando o dedinho Pega apontando o dedinho Pega apontando o dedinho Então bota Desinza Olha, desinza, parifica Everybody now Everybody now Desinza Desinza, parifica Stand up on your feet Stand up on your feet Desinza, desinza Desinza, parifica Desinza, parifica Desinza, parifica Desinza, parifica Clap your hands Clap your hands Pega novinha, seu frio é demais Pequena que é mata Becorro, perninha, mentiu, mundinha Vou te mostrar como é que se faz Pega novinha, seu frio é demais Perninha, mentiu, mundinha Então desinza Delícia Desinza Desinza, parifica Vai barril Então desinza, delícia Olha, desinza, parifica Desinza, delícia Olha, desinza, parifica Put your hands together Desinza, desinza Desinza, que delícia Desinza, desinza Yeah Show Esse o índio do mano Balança delícia Tril da Wanda Aqui o sistema é bruto A zoadinha que eu adoro Me toca-se deles Suído, mano, balança É, é, é 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 Que é gostoso É muita pressão Papai fica louco Não é precoce, não Não é precoce, não Me dá um beijo É gostoso Ele me dá um beijou Beijou, nenor O beijo quando é bom, vem ela, hein? Vambora! Mas a primeira é rapidinha, a segunda demora mais Acelera, vai, vai, todo mundo vai A zoadinha, a zoadinha é Demora, vai, vai, acelera Todo mundo vai, vai, que zoadinha, hein? A zoadinha é Ai, que delícia, ai, que delícia Eu adoro Swing não é louco Vambora! Yeah! Aham! Ou na hora H, que é gostoso, é muita pressão, papai brinca louco Ou na hora H, que é gostoso, é muita pressão, papai brinca louco Não é precoce não Não é precoce não Me dá um beijo gostoso, é muita pressão, papai brinca louco Me sobrou e a right? Me sobrou muchelou Give me a hora Me sobrou muchelou black Me sobrou muchelou Me sobrou muchelou que me sobrou about my bad Me sobrou muchelou Me sobrou muchelou berro com o beijo Vai, 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 a zoadinha A zoadinha é Eita porra! É novo, hein? Agora sim, prepara Prepara que a zoadinha tem que ser mais alta Vamos ensaiar, Manil? Quem quiser, experimenta fazer a zoadinha com os olhos fechados Tá bom? Você fecha os olhos e faz a zoadinha Depois você me conta o que você imaginou, tá bom? Olha lá, hein? Vamos ensaiar, Manil, vai! Vai dar a primeira, é rapidinha A segunda, demora Vai, 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 acelera Vai, vai, todo mundo vai, vai A zoadinha A zoadinha é Demora mais Vai, acelera Vai, vai, adora Vai, vai, a zoadinha A zoadinha é Manil Manil A gente sempre obedece a música, né, velho? Se a primeira é rapidinha A segunda, você vai até onde você aguentar, tá certo? É Vamos respeitar O limite de cada um Então vambora no passinho Assim, ó Mas a primeira é rapidinha A segunda, vem uma hora Vai, vai, acelera Vai, vai, vai Todo mundo vai, vai A zoadinha A zoadinha é Tudo demora mais Vai, acelera Vai, vai Até com a entrada Até com a entrada A zoadinha é O que é isso, Cordinho? O que é isso, Cordinho? O que é isso, Cordinho? É muita tesão e muita concentração É Que é isso, Cordinho? O que é isso? O que é isso, Cordinho? O que é isso? O que é isso, Cordinho? O que é isso? Vai na pegada Sim Vem, vem, me dá, jim Qualquer 200 e 80 A mulherada louca Luizinho arrebenta Vem, vem, me dá, jim Qualquer 200 e 80 A mulherada louca E o caro anda Arrebenta A zoadinha O sistema é Me toca, Cidês Vamos lá, Rocha Anda aí Vamos embora Vamos embora Vamos embora A praia Vamos embora Já não faz muito tempo Que eu andava perto Não pegava nem clipe Muito menos mulher Só pegava poeira Não olha a mão pra mim Um dia eu decidi Tô saindo aqui Não tem dinheiro Primeiro que o cachorro Nem era tão feio Que nem sobrava osso pra mim Agora tô mudado O meu bolso tá cheio Mulherada atrás Eu quero ouvir cada mensagem Venim, vem, me dá, jim A mulherada louca Luizinho arrebenta Venim, me dá, jim Qualquer 200 e 80 A mulherada louca E o caro anda No comando Venim, me dá, jim A mulherada louca Luizinho arrebenta Venim, me dá, jim Qualquer 200 e 80 A mulherada louca E o caro anda No comando Alô, minha galera de Brasília Tô sempre lá, hein Vambora A briga é sucesso Já não faz muito tempo Alana Raíssa Radimila, beijo Só pega pra poeira Não olha a mão pra mim Um dia eu decidi Ela ia safadão E dinheiro pelo primeiro Que o cachorro Nem era tão feio Que nem sobrava osso Pra mim Agora tô mudado Meu moço tá cheio Mulherada atrás Eu quero ouvir cada vez mais Venim, me dá, jim A mulherada louca Venim, me dá, jim Qualquer 200 e 80 A mulherada louca E maninho arrebenta Venim, me dá, jim Qualquer 200 e 80 A mulherada louca Que o da rua Não arrebenta Venim, me dá, jim Qualquer 200 e 80 A mulherada louca Que o da rua Não arrebenta Sou inteira no Brasil A mulherada louca A mulherada louca A mulherada louca Olha o pastinho Delícia História História Mas vem com o peito Vem com a bunda 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 Estourar Se entender A rocha delícia Vai, vai Vai, vai, vai É o seu Ricardo E bem reduzido Te deixa em casa Todo dia chegando E sai com os amigos A me divertir Você não quer saber, ele tem mais de vinte mulheres Você não vê Eu só tenho você Você não entende por quê Será que não sente pra quê Toda vez é assim Chora Eu quero você Não falta ter esse amor Chora Ele não te merece Chora Se aquece num cordinho aqui Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Não falta ter esse amor Chora Ele não merece Chora Porque vocês não esquecem Chora Se aquece num cordinho aqui Você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres E eu E você não vê Só tenho você Você não entende por quê Será que não sente pra quê Olha o passeio armazém Vai, vai Vai matar papai Vai É o seu Ricardo É o seu Ricardo Trinho da Fanda Aqui o sistema é Olha o arrocha, mania Vai Pitoca CD Trinho da Juana Aqui o sistema é bruto Perdei no seu cabelo Você disse que ficou louco Falei no golo e tiro Vou beijar em seu labor Você piscou pra mim Dizendo está acompanhado E o cara do teu lado Olhando sem entender nada É lá ele virar É você não olhar Pra gente combinar Olhar de sábio Do jeito que você mata Todo dia Vamos lá Vai no banheiro É no banheiro Que tudo acontece Ei, cara de santa Mas não engana não Vamos lá Vai no banheiro Pra gente se beijar E lá no escurinho Na rocha Ei, cara de santa Mas não engana não É hoje que eu te pego Você não Te pego não Te beijo não Ei, te pego não Te beijo não A rocha, mania Alô, pra uma história Olha uma rocha Um bota Peguei no seu cabelo Você disse que me colou Vou beijar a sua boca Você piscou pra mim Dizendo está acompanhado E aí Era ele virar e você Malhar pra gente combinar Malhar de sábio Gente, cara de santa Agora é de tororó Aquele beijo, hein Vai no banheiro Vem lá no escurinho Pra ninguém escorpiar Cara de santa Mas não engana não É hoje que eu te pego Você não escapa não Vai no banheiro Pra gente se beijar Vem lá no escurinho Pra ninguém escorpiar Cara de santa Mas não engana não É hoje que eu te pego Você não, então, maninho Vem lá no escurinho Te pego, ah Aham Aham Xiii Te pego, ah Te pego, ah Te pego, ah Que delícia Te pego, ah Aham 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 De pegada Te pego, ah Aham Arrocha a mão, não vá Arrocha a mão, não vá Arrocha a mão, não vá Ai que delícia Ai que delícia Alô Beto, delícia Encosta no canto Tá um arrochado Dá uma rodadinha Dá outra arrochada Quando ela quiser Só arrochar Xiii Trim da roana Arrocha a mão Aqui o sistema é bruto Bitoca-se Deus Atenção, mano Tudo começou assim E você sabe E você sabe O meu jeito de falar E você sabe O meu jeito de brincar Quando eu mandar Você vai ter que obedecer Passar direito Para não se arrepender E você sabe Aplica sucesso E você sabe O meu jeito de brincar E quando eu mandar Você vai ter que obedecer Passar direito Passar direito Não se arrepender Passa no canto Dá uma rodadinha Dá outra arrochada Quando ela quiser Só arrochar Xiii Passa no canto Dá uma rodadinha Dá uma rodadinha Dá outra arrochada Quando ela quiser Só arrochar Vai! Abrair que é sucesso Apera o chão Vumbum E você sabe O meu jeito de falar Você sabe O meu jeito de brincar Quando eu mandar Você vai ter que obedecer Aham E você sabe O meu jeito de falar Quando eu mandar você vai ter Faça, cadê, olha pra cima Mostra o canto da rua roxada Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha Dá uma rodadinha, dá uma rodada Mostra o canto da rua roxada Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha Dá uma rodadinha, dá uma rodada Arrocha, mamãe Tá com bola Estourado, hein? É Luizinho na nova posição É Luizinho na nova posição É Luizinho na nova posição Me toca, cê Deus É Luizinho na nova posição Tamo de volta na pegada Esse moleque é bambambá Quero ver as rodadinhas na posição Tamo de volta na pegada Esse moleque é bambambá Eu quero ver as rodadinhas Olha você Outro dia Quem deu pra mim Vai dar a boca Eu quero Hoje eu tô ali Vai fazer a posição E sou ruim Fazer amor gostoso Se deve ter Dois de tanto fazer comigo Ela sentiu minha pressão Espalhou pras amigas A nova posição E comentário da novinha Espalhou para geral Eu faço amor gostoso É de ser vital Mas ela ficou curiosa A culpa não é minha não E deixou o seu marido Pra provar na posição Tamo de volta na pegada Esse moleque é bambambá Eu quero ver as rodadinhas Na posição Bora lá pegada Esse moleque é bambambá Eu quero ver as rodadinhas Na posição da rã Mas quando vai pro espelhado Só quer a posição da rã Olha no Eros Motel Mas quando vai pro espelhado Mas quando vai pro espelhado Só quer a posição da rã O vento de telha Só quer a posição da rã Chegou É Luizinho na nova posição Olha a posição É Luizinho na nova posição Fica de costa pra mim Bote a mão no joelhinho Vai pra frente Vai pra trás Na posição do cachorro Fica de costa pra mim Mas bote a mão no joelhinho Vai pra frente Vai pra trás Na posição do cachorro Olha que a posição da rã Ela falou Tá devagar Eu mudei a posição E ela não tem pra parar A posição da rã Ela falou Tá devagar Mudei a posição E ela não tem pra parar Olha a gemia o tempo todo Subindo pelas paredes Ela falava É papai meu Deus Que houve é esse É que o tempo todo Subindo Vambora Ela falava Ai papai meu Deus Que houve é esse Vou ficar de costa pra mim Bote a mão no joelhinho Vai pra frente Vai pra frente Na posição do cachorro Fica de costa pra mim Bote a mão no joelhinho Na posição do cachorro Na posição do cachorro Não fica de costa pra mim Bote a mão no joelhinho Vambora Vambora Swing do mano Swing do mano Swing do mano Swing do mano É o izinho da nova posição É o izinho da nova posição É o izinho da nova posição Legenda Adriana Zanotto